Vamos orar, Senhor Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por tudo que foi feito aqui com a mais singela pureza, Pai. Muito obrigado pelos irmãos que fizeram essa peça teatral, com tanta simplicidade, pelos teus filhos que louvaram o teu nome, por esse privilégio, Senhor Deus, de estarmos reunidos nessa noite para cear, para estar na tua presença em agradecimento, porque um dia um filho nasceu, porque um dia o Senhor mandou o seu filho para nascer aqui na terra, crescer, ensinar os valores do reino, morrer, ressuscitar por amor de nós. Nós queremos te louvar. Eu quero te pedir, meu Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa estar se manifestando na vida de cada pessoa aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, queridos. É rapidinho o que eu quero falar, só porque a gente vai, tem muita coisa para a gente fazer ainda hoje. Mas a que Cristo é que nós estamos cultuando nessa noite, nesse Natal? Qual é o Cristo do Natal? A Bíblia diz aqui que um menino nasceu. Um menino nasceu. Presta atenção aqui você que está lá atrás agora, brincando. Um menino nasceu, mas o filho foi dado. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz isso. O menino nasceu, Jesus, e Cristo foi dado. Foi Deus que deu para a gente. E é esse Cristo que eu creio, Cristo Espírito, Cristo que habita em nós. Cristo que expirou de Jesus na cruz, que a Bíblia diz que foi no inferno, que pregou os cativos dos cativeiros, aquele que levou a turma do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, para a glória. Porque a Bíblia diz que só há salvação nele. Até mesmo para aqueles que vieram antes dele. É esse Cristo que eu creio. O Cristo que deu essa possibilidade, estamos aqui todos juntos. É o Cristo que convence o homem do pecado e do juízo. O Cristo que faz com pessoas como nós, que tínhamos uma vida pregressa horrível, que fizemos tanta maldade na vida, mas ele nos limpou, nos curou, nos transformou, nos deu uma nova oportunidade. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que nem conhecem esse Cristo e pensam no Cristo só um bebê que está numa manjedoura. Ninguém nem pode provar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma data que os homens escolheram. É interessante que vocês saibam. É que Cristo é o causador da nossa prosperidade, da nossa salvação. Esse Cristo que Satanás ficou com medo. Vocês sabiam que a primeira profecia da Bíblia foi em Gênesis 3.15? A Bíblia diz que a primeira profecia foi dada pelo próprio Deus. E ele diz sim para Satanás. Nascerá uma mulher. Nascerá de uma mulher. Aquele que vai pisar na sua cabeça. Deus profetizou a vinda de Cristo, do seu filho. Daí em diante, a Bíblia diz que Deus ficou procurando, que o diabo ficou procurando, Cristo, naquelas criancinhas em Moisés, ficou procurando nos profetas. E ele está vindo. Os homens diziam, ele está vindo. O Messias está chegando. Satanás ficava nervoso. Aí na época de Cristo também, Herodes mandou matar muitas crianças, tentando atingir Cristo, não conseguiu. E uma coisa que eu acho interessante, desse Cristo a quem eu sirvo, e que nos deu essa oportunidade é que se ele nascesse num palácio de ouro, fosse filho de rei e de rainha, eu não confiaria nele. Cristo é tão perfeito que ele nasceu e Deus escolheu uma mulher pobre, simples, e um homem simples para ser pai dele aqui na Terra, José e Maria. E é por isso que a gente acredita nele. A gente acredita nele porque ele sofreu. Como eu sofri? Como você sofreu? Ele sofreu dores, perseguições, rejeição, foi xingado de demônio, sabe? Essa rejeição que nós passamos todos os dias. Nós acreditamos nele porque tudo que nós sentimos, nós sabemos que ele passou também. Esse é o Cristo perfeito que eu creio de Natal. Esse é o Cristo que restaurou as nossas vidas. É o Cristo que tem que ser adorado. É o Cristo que você tem que estar fundamentado nele. No último texto que eu disse, Apóstolo Paulo fala que ele não se importa se é grego, se é cita, se é exiciado em droga, se é ladrão, mas ele é tudo em todos. Esse é o Cristo que eu sigo. Esse é o Cristo que me deu uma nova oportunidade de vida há mais de 23 anos atrás. E que deu a muita gente aqui. Esse Cristo é que você e eu devemos fundamentar a nossa estrutura. Só nele e mais ninguém. Sabe? Esse Cristo que nós devemos ter total dependência. Para tudo, querido. Até para um objeto que seja pequeno que você perca. Se o Senhor me ajude a achar. Cristo me ajude. É esse Cristo que eu sigo. E a minha oração hoje aqui, nós vamos orar daqui a pouco, não precisa nem chegar no teto. É o Cristo que mora em mim, mora em você. A nossa oração não precisa nem chegar no teto aqui. Porque ele mora em você. Nessa noite nós vamos orar. Louvando a ele. Agradecendo porque um dia ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se. Em forma de homem. Ele veio aqui na terra. Nasceu aqui. Cresceu. Morreu. Pegou a sua vida por nós e ressuscitou no terceiro dia. Para que eu e você pudéssemos sentir a presença do seu Espírito e viver uma vida abundante aqui na terra. Curve sua cabeça agora. Fez seus olhos. Nós vamos orar. Eu queria que você se desligasse de qualquer pessoa agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor Deus. muito obrigado pelo Cristo. O Cristo vivo. Muito obrigado por seu filho. Muito obrigado porque o menino nasceu. mas o Cristo foi dado. Foi de graça. E ele foi a causa da nossa redenção. Pai, nós queremos deixar bem claro aqui que a nossa vida não tem sentido sem ele. nada pode causar mais alegria para nós, mais satisfação do que ter o Cristo dentro de nós. a vida de Deus, irmãos. Muito obrigado por esse privilégio de um dia ter conhecido, de ter tido uma experiência real e verdadeira. não simplesmente com o Cristo que nasceu, mas que em forma de homem morreu e deu a vida por nós. E foi e que serviu como expiação pelos nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Muito obrigado porque esse Cristo, o nosso Cristo, assinou um cheque em branco pelos nossos pecados. Muito obrigado pelo teu grande amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado porque sendo Senhor dos senhores, dono de tudo, resolveu importar-se por gente como nós. Cristo que não faz acepção de pessoas. Nós te adoramos, nós te lançamos, nós queremos nessa noite, enquanto o mundo todo cultua e venera o seu nascimento, nós queremos agradecer também pela sua morte e pela sua ressurreição. E queremos declarar para que o inferno ouça. Nós te amamos, Senhor Jesus. Cristo Jesus, nós te amamos, nós te amamos. E nós queremos provar esse amor e entregando as nossas vidas ao Senhor todos os dias. Vivendo a plenitude da tua graça. Vendo refletido em nós a tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fala com cada coração aqui nessa noite. Que esse dia aqui para alguns dos irmãos e para muitos irmãos sejam divisas ou de águas. Que a partir de hoje nós possamos viver a tua palavra e deixar com que o Senhor more em nossos corações para sempre, para toda a eternidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diz Amém. Amém.